Caros amigos do Instituto Plínio Correio de Oliveira, bom dia. Na década de 60, o professor Plínio Correio de Oliveira, nos seus artigos para a Folha de São Paulo, chamava aos burgueses socialistas de sapos e ao grupo social que eles formavam de saparia. Essa saparia é constituída precisamente daqueles capitalistas dos quais Lenin dizia que nos venderão a corda com a qual nós os enforcaremos. Um exemplo patente dessa atitude suicidária do grande capitalismo foram os empresários americanos e europeus que construíram o imenso dragão comunista chinês que hoje é a maior ameaça geopolítica do mundo. Mas, neste programa, trataremos de um exemplo mais recente desse suicídio da saparia do Ocidente. O Fórum Econômico Mundial, chamado Fórum de Davos, prepara um Great Reset, Grande Reinício, que será ecológico, socialista e globalista. Ou seja, esse novo grande reinício corresponde, em todos os pontos, com o sonho utópico do Fórum Rival, do Fórum de Davos, que era o Fórum de Porto Alegre, o Fórum Social Mundial de João Pedro Stedile e do PT. E o que veremos sucintamente neste vídeo. Você está no canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Meu nome é José Antônio Ureta. Se ainda não está inscrito nesse canal, faça-o agora. Dois meses atrás, o Instituto Plínio Correia de Oliveira publicou um grande documento no qual diz que a crise do coronavírus sirviu de pretexto para um imenso confinamento o qual faz parte de uma manobra de engenharia social e de transbordo ideológico inadvertido cujos grandes beneficiários seriam a China comunista, no plano geopolítico, as correntes ecológicas radicais, a ultra-esquerda e aquelas correntes que favorecem a governança mundial, chamadas de globalistas. Bom, precisamente, esse programa, essa projeção do Instituto, viu-se confirmada por um vídeo de lançamento do grande reinício do Fórum Econômico de Davos. Segundo os promotores, o colapso da economia mundial subsequente ao confinamento exige reconstruir o sistema econômico global para torná-lo mais sustentável. O grande reinício será, então, o tema do próximo encontro em Davos, do qual participarão fisicamente os multimilionários ou os alto-funcionários que vão à estação de esqui no inverno europeu, mas também se poderá participar de maneira virtual e participarão grupos interessados, entre os quais especialmente os jovens. Portanto, temos que nos preparar para vermos a Greta Thunberg falar diretamente para o mundo através de lá. O fórum, para o vídeo de lançamento, participaram, além do professor alemão Klaus Schaub, que é o fundador do Fórum de Davos em 1971, o príncipe Charles da Inglaterra, a secretária-geral do Fundo Monetário Internacional, Cristalina Georgieva, uma búlgara que estudou economia na faculdade Karl Marx de Sofía e completou seus estudos no Massachusetts Institute of Technology, especializando-se em economia do meio ambiente, o primeiro ministro etíope, Abid Ahmed, ex-marxista, que hoje se diz social-democrata, e o senhor Ma Jung, que é do Comitê de Finanças Verde do regime comunista chinês, uma das grandes vedetas desse vídeo. O caráter revolucionário da iniciativa já transparece no próprio nome, porque quando se aperta o botão reset em um computador ou em uma fotocopiadora, em qualquer aparelho, se apaga tudo o que está na memória do aparelho e começa tudo de novo. Por tanto, no plano humano, isso equivale a um grande reinício, equivale a fazer tabula rasa do passado e fazer uma revolução, na realidade. Bom, o primeiro elemento dessa revolução será uma evaporação da soberania nacional e do Estado-nação para favorecer o estabelecimento de uma governança mundial. No vídeo de lançamento, o primeiro ministro etíope diz, a propósito da pandemia, o seguinte, Em um mundo conectado e interdependente, um desafio complexo e mutável, como o do coronavírus, não pode ser enfrentado por países individuais, apenas pela ação coletiva e a cooperação global. O António Guterres, o secretário-geral da ONU, que é um dos participantes do vídeo que esqueci de mencionar, ele declara que 10% do PIB do planeta deveria ser usado para responder às consequências econômicas e de saúde da pandemia com soluções globais. Evidentemente, deve ser confiado a um fundo mundial. 10% do PIB. E, no plano ecológico, o príncipe Charles, da Inglaterra, declarou que a mudança climática era um perigo muito maior do que a pandemia do coronavírus e que agora temos, diz, uma oportunidade de ouro para tirar algo de bom dessa crise, porque suas ondas de choque sem precedentes podem tornar as pessoas muito mais receptivas a grandes mudanças. Na linha do quê? De uma recuperação verde. Usando os pronomes femininos de she ou her para referir-se ao planeta, não usando it, como se usa em inglês para os objetos, portanto, dar personalidade ao planeta tratando-lo de she, o príncipe Charles acrescentou nossas atividades danificaram seu sistema imunológico, como se a Terra tivesse um sistema imunológico. O professor Shao, por sua vez, disse que era preciso construir um novo contrato social e mudar nossas mentalidades e nossos estilos de vida. Obviamente, em um sentido miserabilista, subconsumista. E o chinês comunista Mayum declarou que o renascimento do consumo deve ser verde e que os bens de consumo ecológicos deveriam ter prioridade nos cupons de racionamento dos beneficiários das ajudas estatais. Como dizemos no começo, este grande reinício corresponde em todos os pontos à utopia da globalização alternativa promovida no Fórum de Porto Alegre por líderes como João Stedley ou Noemi Klein. Quando este Fórum Alternativo foi lançado, o diretor do Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, escreveu um artículo intitulado O novo mundo nasce em Porto Alegre. Ele se enganou. Na realidade, nasce em Davos e será muito pior. Outro dos principais objetivos do grande reinício é a redução da desigualdade, o que significa a redistribuição da riqueza. António Guterres, secretário-gereral da ONU, diz que a crise da Covid-19 deveria dar uma resposta a níveis insustentáveis de desigualdade e anarquia do ciberespaço. também é importante focalizar que o grande reinício quer dar maior espaço ao lobby LGBT. Em um artigo de John Miller, publicado no site do Fórum de Davos, intitulado O grande reinício por que a inclusão de LGBT é o segredo das cidades com sucesso pós-pandêmico, é dito que existe uma forte correlação positiva entre a inclusão LGBT e a resiliência econômica. E Miller disse, é hora de abraçar as comunidades LGBT e de não estigmatizá-las. Construir sociedades inclusivas não é apenas a coisa certa a fazer, como os fatos provam, é uma parte importante de uma estratégia econômica focada em resiliência e recuperação. Obrigado. 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 O que é isso?